Território do Novo México, 1868. Bom, tá aí. Monte Dourado, finalmente. Mais um dia de viagem e a gente se estabelece. Graças a Deus por ter nos protegido e ajudado até aqui. Agora vamos alcançar a mina de ouro que nosso filho descobriu no ano passado para que nossos esforços sejam recompensados em nosso futuro garantido. Amém. Esses são os últimos feijões, mas logo comeremos comida fresca. A linha tá quase pronta. Pai, tem um riacho ali embaixo. Posso pegar uns peixes? Como é que você sabe que tem peixes lá? Ah, sei lá. Só sinto. Agora toma cuidado para não cair aí, moleque. Beleza. Tô com fome. O que você acha do país aqui? Acho que vai ser legal quando a gente finalmente se estabelecer. Tem lenha para cortar, Bill. Então, deixa que eu cuido dos cavalos. Tá bem. Bem, assim que der para viajar, eu vou dormir a maior noite de sono que você já viu. Me dá um machado. Antes disso, você vai ter que construir uma casa para fazer isso. E agora vai ter que cortar lenha. Ah, não. 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 Pai, ei, pai. Olha o peixão que eu pesquei. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. L. Hall 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 Você, senhora. Este xarope é recomendável por todos aqueles médicos chiques da cidade grande. E é bom até para lindas jovens como a senhorita. Você acha que isso aí é mesmo verdade? Olha, só tem nove utilidades, mas não fala para ninguém, tá? Quer açúcar? Vou fazer um preço especial para vocês. Apenas 15 centavos. Só 15 centavos. Você pode pagar isso. Bom, agora, devido à generosidade de minha pessoa, de minha própria natureza, vou dizer o que vou fazer. Vou vender cada uma dessas garrafas, garrafas de vida, por apenas 10 centavos. 10 centavos por 10 utilizações. Para vocês, que são um grupo tão receptivo, que se juntou aqui hoje, uma grande oportunidade. Apenas 15 centavos. Eles não vão vir, né? Ah, olha, eles estão vindo ali agora. Bom dia. Bom dia, Solesco. Bom dia, Solesco. Apresente-se. Agora, atenção, por favor. Cidadãos de Monte Dourado. Após a conclusão das negociações de paz em nosso território, chegou a hora de dar reconhecimento público a quatro dos nossos mais destacados membros da comunidade que contribuíram para a formação de nossa cidade. Índios cruelmente massacraram uma família de colonos que tinham vindo para construir suas casas entre nós. Portanto, esses quatro cidadãos corajosamente expulsaram os índios dessas terras e têm continuado a manter a lei e a ordem. Ah! Que divertido! Você achou a gente? São eles. Lesco Navarro Wallace e Ortega É isso mesmo, senhor. O Lesco é o banqueiro? Ah, não. Cada um tem uma coisa. Um tem o banco, o outro tem a mina e o Lasco, é claro, tem o salão. Então eles têm algum tipo de sociedade, não é isso? É, isso aí, senhor. Cada um cuida de uma coisa. Um tem o banco, o outro tem a mina e o Lesco, é claro, tem o salão. Ele é o chefe do esquema. O presidente. Todos conhecem esses quatro senhores e assim como eu, são gratos a eles pelo crescimento e prosperidade de Monte Dourado. Obrigado, juiz. Xerife, o que isso significa? Significa a morte. Troca pra mim. Não me venha chorar com suas desculpas, miseráveis. Saia daqui. Por favor, senhor Wallace, me dê um pouco mais de tempo. Minha safra foi toda queimada. Já te dei tempo de sobra. Você me deve mil dólares ou paga ou saia das terras. Mas, senhor Wallace, minha terra vale dez vezes mais do que eu devo. Demorei quinze anos pra pôr água lá. Eu tenho uma família pra sustentar, não entende? Que diferença isso faz pra mim, quero saber? Pelo menos me dá mais um mês pra pagar. Cai fora. Eu sei bem o que estou querendo fazer. Conheça a jogada. Vocês querem ferrar com o povo e ficar com as terras. Vocês são os grileiros, isso sim. Cuidado com o que você está falando, Cris. Eu vou contar pro juiz, eu tenho a lei do meu lado. Não pode tomar nossas posses. Cala a boca e cai fora. Vocês não vão sair impunes disso. Esses colonos são tudo farinha do mesmo saco. Não podem fazer isso com o meu lado. Ele morreu. Então, pessoal. Acho que posso contar com vocês como testemunhas. Viram que rolou, né? Deem um tiro em legítima defesa. Todos ao trabalho. Ramon. Tire ele daqui. Pega ele. O que houve aqui? Só um fazendeiro idiota que se encheu de bala lá dentro. Então, essa é a sua ideia de uma cidade tranquila, é? Pega. Pode ficar tranquilo. O Lésico vai cuidar disso. É isso. Vimos tudo. Foi legítima defesa. Certo. Eu mesmo vi. Agora que está tudo resolvido, vamos dar o fora daqui. Isso é muito. O que é isso? Aceite. Essa rua aqui pertence ao banco. Você paga para usar. Devolve o dinheiro desse velho. Escuta, rapaz. Se quer ficar aqui na cidade, tem que seguir as regras que nós fazemos. Se lembra disso. Esse dinheiro não é seu. Você quer acabar enterrado no cemitério? Calma. Eu não quero ver você morrer jovem. Mas ele levou o nosso dinheiro. Açúcar? Nós ainda não eliminamos os índios. E aposto que você sabe disso. Nem todos eles. Mas demos uma lição tão grande que eles não vão querer enfiar o nariz no nosso vale de novo, sabe? Acha mesmo? Eu não tenho tanta certeza. Podemos tê-los expulsados deste vale, mas tem centenas deles em Red Rock. E isso não é tão longe daqui. Pelo que eu sei, os índios de Red Rock são do bem. O xerife e toda a sua turma já andaram por toda a região, Ortega. E sabe por quê? Nunca, ouça bem. Nunca viram um índio sequer. E quem atirou a flecha lá? Um idiota qualquer que quis ferrar com a nossa festança. Você sabe que não é necessário ser índio para atirar uma flecha. Mas quem iria badernar assim na frente de todo mundo? Estava ameaçando a cidade ou será que foi direto para nós? O que você acha? Eu já te falei o que eu penso. A única resposta é que para mim foi uma palhaçada. Ah, pois é. Essa palhaçada está fazendo a gente perder tempo. Tem tanta coisa para discutir e a gente fica perdendo tempo com essas bobagens. Exatamente. Wallace, explica para eles essa sua ideia de fazer negócios com o banco. Parece que o povo quer que a gente cuide dos milhões deles. Claro. Estou cuidando disso para eles. Não tem nada com o que se preocupar. Está tudo correto e dentro da lei. Você sabe como eu sou. Calbi! Ramon! Estou esperando o quê? Se mexam! Chegou a hora de vocês pagarem pelos seus crimes. Os quatro vão morrer. Começando pelo Wallace, depois Ortega, Navarro e, por último, Lesco. Ainda acham que é palhaçada? Calma aí. O que você está fazendo? Não está vendo o que é o xerife? Você está meio nervoso hoje, né, Cobb? Vou dar uma volta pela cidade e não saio daqui nem se ouvirem tiros. Certo, xerife. Estou meio tenso demais para dormir essa noite. É, se você confiasse mais em mim, talvez conseguisse cochilar um pouco. De manhã, você achou que era só uma palhaçada, né? Até essa manhã, ninguém tinha sentido o cheiro de índio por aqui. E o que isso prova? Um pele vermelha pode fazer uma brincadeira tão bem quanto qualquer outro, não é? Uma brincadeira perigosa, você não acha? Se tivéssemos pego ele de manhã, como teria sido, não é? Se ele tivesse visto sua cara e achar que valia o risco. Eu não tenho medo. Bom, espero que não. Afinal, estamos cercados de homens armados, Wallace. Você já vai? Já é tarde, hora de irmos embora. Vou mandar o Ramon ficar de olho. Te vejo amanhã, Wallace. Ah, é. Estarei aqui. Não tenho dúvidas de que não tem nada disso. Mas hoje à noite eu aconselho a dormir na minha casa só para garantir. Ramon, fica de olho. Pode deixar. Ramon, fica de olho. Querido. Não agora, Jenny. Nossa, que mau humor. Me deixa em paz, tá bom? Por que você não vai dormir? Já tenho preocupações demais. Tchau. 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 Cuidado, Ramon, atirem nisso. Se chegar mais perto, vai explodir todos nós. Atirem naquele barril, ele está vindo direto para a gente. Colby, arrume uma posição e se abaixa. Não atirem ainda. Faz um para mim também. Vai, Wallace. Acho que precisa de uma bebida. Temos que celebrar alguma coisa, concorda? Que tal brindar a mim? Quem é você? Você não me reconhece, mas conhece o meu nome. Eu me chamo Donaldo Sorenço. Sorenço? É, e estou bebendo sozinho. Você não pode me matar. Vê, eu não fiz nada. Você tem um revólver? Sim, mas eu... Atira. Se sua vida dependesse disso, tentaria me matar. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?